O conflito na região tem testemunhado um crescimento substancial na utilização de veículos aéreos não tripulados, em particular, os drones de visão em primeira pessoa, conhecidos como drones FPV, têm sido amplamente empregados por ambos os lados do confronto. Esses drones, agora equipados com ogivas improvisadas, têm como principais alvos não apenas veículos blindados e fortificações, mas também o pessoal que os opera. A precisão e a eficácia desses drones em termos de custo os tornam especialmente ameaçadores, já que são capazes de realizar ataques cirúrgicos e altamente destrutivos contra alvos estratégicos no campo de batalha. Sua agilidade e eficácia em termos de custo representam uma ameaça séria, pois podem realizar ataques precisos com armas anti-tanque. Em resposta a essa crescente ameaça, a Rússia introduziu sistemas aprimorados de defesa anti-drones para seus tanques. Este sistema, conhecido como Triton, inclui módulos de supressão e uma antena montada em veículos blindados, visando aumentar a sobrevivência no campo de batalha. Mas quais capacidades este sistema anti-drones possui e é realmente eficaz em neutralizar ameaças de drones? Antes de responder a essa pergunta, vamos dar uma olhada mais de perto no sistema Triton. O sistema anti-drones FPV Triton, desenvolvido pelo laboratório PPSH em São Petersburgo, representa uma inovação significativa na defesa eletrônica russa, especialmente projetada para proteger tanques contra a ameaça crescente dos drones FPV. Este sistema avançado foi recentemente exibido no Fórum Exército de 2023, onde demonstrou sua integração bem-sucedida com o tanque T-70 e 2B3M. A principal função do sistema Triton é neutralizar os drones FPV, bloqueando seus canais de controle e transmissão de dados. Ele opera em quatro bandas de frequência distintas, 868, 915, 1300 e 2400 MHz. Essa versatilidade permite que o sistema interfira efetivamente em diversas frequências utilizadas pelos drones inimigos. O Triton pode ser alimentado tanto por uma bateria independente quanto pela rede elétrica do próprio tanque, e oferece a vantagem de controle remoto. Utilizando múltiplos emissores, o sistema é capaz de interromper os sinais de controle dos drones FPV dentro de um raio de 300 metros. Isso proporciona uma camada essencial de proteção para tanques e outros veículos blindados, defendendo-os contra explosivos acionados por drones e ataques direcionados com precisão. Ao neutralizar a ameaça dos drones, o sistema Triton não apenas aumenta a sobrevivência dos veículos no campo de batalha, mas também demonstra o compromisso contínuo da Rússia em desenvolver tecnologias de defesa avançadas para enfrentar os desafios modernos. Sobre a versão aprimorada, a entrega dessas melhorias foi anunciada por Denis Ocenco, CEO do laboratório PPSHH, em maio. A nova iteração do sistema Triton foca na facilidade de uso e instalação, com módulos em formato de pirâmide que podem ser rapidamente acoplados nos tanques em apenas 5 minutos. Essa implantação rápida é essencial para que os tanques respondam rapidamente às ameaças de drones no campo de batalha. Além disso, a modularidade do sistema permite adaptação a diferentes situações, aumentando o alcance efetivo ao adicionar módulos para enfrentar tecnologias de drones em evolução. Outra melhoria significativa no sistema Triton aprimorado é sua capacidade de ocultação. A versão original não possuía estratégias para esconder as unidades emissoras, o que poderia alertar os inimigos e dar-lhes a chance de reagir. O Triton aprimorado aborda essa questão com módulos em formato de pirâmide, que tornam o sistema mais compacto e difícil de detectar pelos adversários. Esse design dificulta a localização e o ataque ao sistema pelos inimigos. O sistema Triton aprimorado também apresenta maior versatilidade em comparação com seu predecessor. Embora inicialmente destinado ao uso em tanques, a nova versão modular permite fácil instalação em várias plataformas, como veículos todo o terreno, barcos e estruturas estacionárias, expandindo as capacidades de defesa para os soldados em combate. Além disso, o sistema Triton aprimorado adota uma postura proativa contra ameaças emergentes, permitindo a integração de novos emissores para neutralizar drones que utilizem frequências inovadoras. O CEO do laboratório PPSH recentemente fez um anúncio interessante de que as forças russas na Ucrânia estão agora usando robôs supressores de drones equipados com o sistema de guerra eletrônica Triton. Esses sistemas são implantados além das linhas de frente para proteger as equipes de evacuação contra ataques de drones inimigos. Além disso, estão desenvolvendo dois novos tipos de veículos terrestres não tripulados, ou UGVs, com o mesmo sistema de interferência. Esses UGVs serão companheiros ideais para grupos de assalto ou robôs de assalto especial em missões. Um exemplo é o supressor de interferência eletromagnética Triton, montado em um UGV Varon. O laboratório até compartilhou um vídeo e uma foto dessa inovação. Interessantemente, o laboratório PPSHA não está comercializando isso como um dispositivo de proteção para equipes de evacuação ou robôs. Em vez disso, estão promovendo-o como um sistema eficaz de guerra eletrônica para cobrir grupos de assalto. Esse desenvolvimento destaca a versatilidade e a importância estratégica do sistema Triton. O exército russo experimentou um aumento na demanda por sistemas como o Triton, devido ao uso extensivo de drones FPV armados no conflito da Ucrânia. Atualmente, os tanques russos carecem de proteção suficiente contra esses drones. No cenário atual dos conflitos armados, os drones se estabeleceram como uma força dominante e transformadora no campo de batalha do século XXI. Originalmente, esses dispositivos eram populares entre entusiastas, mas rapidamente evoluíram para ameaças formidáveis, com capacidades de reconhecimento, assédio e execução de ataques letais. A disponibilidade ampla de drones, particularmente os pequenos modelos comercialmente acessíveis, representa uma preocupação crescente. Sua acessibilidade, facilidade de uso e manobrabilidade os tornam ideais para monitorar posições inimigas e lançar ataques surpresa devastadores. Em resposta à crescente ameaça representada por esses drones, avanços significativos na tecnologia anti-drones têm sido alcançados. Um exemplo notável é o sistema Triton, recentemente aprimorado pela Rússia. Esse sistema foi projetado para combater a eficácia dos drones no campo de batalha. Embora as autoridades russas aleguem que o sistema Triton é altamente eficaz, sua performance real ainda é alvo de questionamentos. A verificação, independente de sua eficácia, é limitada, e há especulações de que ele possa ser eficaz apenas contra certas frequências. Isso poderia permitir que operadores de drones evitem a interferência simplesmente mudando de frequência. Apesar dessas incertezas, o desenvolvimento do sistema Triton ressalta a crescente necessidade de tecnologias robustas de combate a drones. À medida que a tecnologia dos drones avança, as contramedidas também precisam evoluir. Versões futuras do sistema Triton podem incorporar uma gama mais ampla de frequências ou adotar métodos alternativos, como o sequestro de sinais, para neutralizar completamente as ameaças dos drones. O aumento no uso de drones e o desenvolvimento concomitante de sistemas de defesa como o Triton indicam uma nova era na guerra moderna. Esta evolução representa uma competição incessante entre capacidades ofensivas e defensivas, com implicações profundas para o futuro dos conflitos. Encerramos o vídeo de hoje por aqui, agradecemos sua presença e até a próxima.